Eu entendi que qualquer hora eu vou embora Que tudo que eu conquistei é num mundão que fica Só as lembranças escrevem uma história Só a semente verdadeira é a que fortifica Eu entendi que qualquer hora eu vou embora Que tudo que eu conquistei é num mundão que fica Só as lembranças escrevem uma história Só a semente verdadeira é a que fortifica Fortifica A minha verdade eu entrego é só prestar atenção Essa letra tô escrevendo sobre vida e dicção Acho que essa é a armadilha que todos estamos vivendo Um coração descompassado faz um mundo tão pequeno Adianta um bom lugar se não sabe aproveitar Não entenderam o recado é melhor ir devagar Pode ser o melhor beat ou então melhor levada Se rimar sem conteúdo nunca vai servir pra nada Quando diz que alguém é rico pode ser uma ironia O dinheiro é só um papel, riqueza é sabedoria Quando a morte tá na frente e fica te observando A pergunta já tá feita, será que cê tá esperando? Uma passagem que é de ida, essa vai e não tem volta Quando tu sai de casa nunca sai e bata a porta Um minuto no futuro muda toda a dimensão O mais rico e posturado não entendeu essa questão Se o seu avião cair não importa quanto dinheiro Na primeira ou na segunda morre todos passageiros Nessa hora cê nem liga se é chinelo ou sapato O Cazuza já dizia suas ideias não correspondem aos fatos Eu entendi que qualquer hora eu vou embora Que tudo que eu conquistei é num mundão que fica Só as lembranças escrevem uma história Só a semente verdadeira é a que fortifica Eu entendi que qualquer hora eu vou embora Que tudo que eu conquistei é num mundão que fica Só as lembranças escrevem uma história Só a semente verdadeira é a que fortifica Fortifica Recuar é sempre bom pra saber onde cê pisa Muitas vezes vou pra trás pra enxergar melhor a vida Quando a vida bate forte você tem o poder da escolha Nessa fonte de alegria vai estourar mais um abraço Se a estrada é muito longa e falha na caminhada As verdades são de Deus, elas nunca tão gemadas Se tiver tudo escuro e começar a sufocar Confiança e persistência é o que vão te alimentar Ignora e siga em frente enquanto estiver respirando Um guerreiro aguenta firme mesmo a vida te espancando É difícil estar sozinho sem apoio na jornada Acertando suas contas no minuto que cê trava O não nunca é derrota e sim um aprendizado Isso é só mais uma luta pra quem não fica parado A ferida vai sarar e a lágrima vai rolar Mesmo a torcida contra isso não vai importar O xadrez ele é um jogo tem rai e tem pião Todo mundo quer vencer estão na mesma direção Só que é igual na nossa vida disciplina e coerência Esse jogo é pra gigante só vence com paciência Só vence com paciência e passeia Eu entendi que qualquer hora eu vou embora Que tudo que eu conquistei é num mundão que fica Só as lembranças escrevem uma história Só a semente verdadeira é a que fortifica Eu entendi que qualquer hora eu vou embora Que tudo que eu conquistei é num mundão que fica Só as lembranças escrevem uma história Só a semente verdadeira é a que fortifica 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 Fortifica